Bitcoin na tela, aham, vem comigo que eu sou canhoto, vem, preço abaixo da média móvel, né, e como que está o histograma aqui, o que que ele está dizendo para nós, é o gráfico semanal, gente, a barra atual é menor, né, então significa o que, que curso aqui, curso perdendo força, né, é, interessante, né, Observe, preço abaixo da média, preço retornando a média, e, como é que, dizendo que o curso está mais fraco, tá, portanto, é faixa de negociação para o gráfico semanal, um indicador apontando para baixo, outro está neutro, faixa, no diário, esta média móvel, Ó, galera, esta média móvel, lá vem ela, a poderosa, pomposa, preço, olha o cutuco, o Tucano Rocks está aí, olha o cutuco que deu, preço acima da média móvel, ótimo, O estocástico, o estocástico está vendido, né, então, tem divergência, média móvel, 17 períodos exponencial, portanto, olha que incrível, faixa a faixa, isso está mostrando o que para nós? O mercado resiliente, né, perante a tudo isso que está acontecendo, né, 10, pessoal, presta atenção, 10 semanas de alta no índice do dólar, era para o Bitcoin estar procurando petróleo a 12 mil dólares, Por enquanto, como que está aí, na tela, ó, está na tela, gente, não tem nada aqui, como é que se diz, é, não tem nenhuma bola de cristal, nenhuma varinha mágica, tem o preço aí na tela, aí, ó, por quê? Tudo é o, se eu acredito, no preço, no que está na tela, aí, ó, é isso que eu acredito aqui, ó, na tela, aí, ó, viver no momento presente sem hesitação, Pois é, no momento presente, que nós usamos o máximo do nosso potencial, vamos para o intraday, 47 minutos de mercado, e eles tentaram visitar a mínima, e ela foi rejeitada, pelo menos por enquanto, na primeira, os 47 minutos, tá, e os players vão continuar, para querer ali, invadir a mínima, tá bom? Observe, fechamento, que tipo de vela é? É uma vela longa, né, preço com direção e volume, como eu falei ali, nós tivemos aqui, ó, o aumento do volume, né, E observem, o tamanho do volume, e aonde o preço parou, quase três vezes mais volume do que o normal, Vamos agora, atualizar a média aritmética, né, do período que nos compete, vamos lá então, vamos aqui, 35 dias, tá, 35 dias de média, Olha ali, o preço, é o mesmo, não mudou ainda o valor da média, hein, 260, é o valor da média, 260, bom, bom, muito bem, já estudamos as variáveis iniciais, o mais importante que eu queria passar para vocês, é que na primeira hora, o, geralmente, né, o que que o, 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 o que que o profissional do mercado, né, Ele, ele, geralmente, faz, na primeira hora, quando fecha uma vela, com o fechamento perto da mínima, o que que ele vai fazer? O, o profissional do mercado, ele vai testar a máxima do dia anterior, ou tentar testar a mínima do dia anterior, o que que é mais fácil para ele? Ótimo, testar a mínima, observe ali, ó, Observe que eles tentaram, é sério, tá aqui, ó, já tentaram aqui, ó, tentaram, qual que é a ideia, então, do profissional do mercado aqui? Comprar, exato, olha, João Marcos, como está, garotão, tranquilo? E observe que o profissional do mercado foi extremamente inteligente, foi, porque ele deixou um stop loss para nós, Qual vai ser o stop? Pessoal, confesso a vocês, confesso, qualquer uma das três, sabia? Vai depender só da operação que você quer fazer, qualquer uma das três, está certo o teu stop loss, Tanto na amarela, quanto na vermelha, quanto no azul, tá? Só depende do tipo de operação que você vai executar, vamos ver então aqui, cuidado curso, curso tá na play, Pode vir, Marcos! Cuidado! O que que nós temos que fazer aqui? Prudentemente, de forma sábia e inteligente, a retração de Fibonacci, Ela sugere os 26 mil O bola Só que é o seguinte Esse 26 mil é abaixo Da média aritmética Caso o preço feche A 26 Aí nós vamos ter O Marco velho Composo aí Pra buscar novas mínimas lá Ligou aí tio Ligou aí menino e menina Um fechamento por aqui Azeda o pudim Do comprador Caso o preço venha Através de uma violinada Sem chapelaria agora É Sem chapelaria aqui galera Que esperto aqui hein Hoje não é Que esperto aqui hein E a batida daqui aqui é a mesma quantidade daqui aqui É dois pirulitos Ou seja Na perda da mínima Do dia anterior Que já é um fundo duplo O que vai acontecer Vai azedar o pudim aí Do comprador Então se liga aí Que ela pode tomar pra bater Olha o espaço que tem aqui galera Vamos para o etéreo Aquela velha história Onda 1 de impulsão E do topo Até o preço atual E onda tem Os antigos Chamam essa formação Quando ele fizer uma vela verde aqui De pivô de alta No nosso caso A gente vai estudar isso aqui Básico Onda 2 de Ótimo Então Mais uma vez né Nós Temos que colocar ali A retração Desta movimentação Em se tratando do cavalo chucro Estamos nela né Olha lá Óbvio né Em se tratando do cavalo chucro Ele dá uma comidinha ali Ela tá parada gente É impressionante Entre esta mínima E esta máxima Esta medida aqui De amplitude Observem Observem cá É muita Muita coincidência É muita coincidência O preço O fechamento Isso aqui É altamente Tecnologia Nervosa A mínima Aqui ó E a máxima Observem a marcação Da mínima e máxima E observe Na tela O valor De 61,8 E observe O fechamento Cara Da vela Gente O fechamento Do dia Isto é muita coincidência Então aqui é o seguinte Geralmente Depois disso aqui Nasce uma grávida Ou Um piercing line Tá Depois Tem uma confirmação Para as compras Vamos ver se o volume Vai ajudar Amanhã é sexta-feira Tá Vamos ver O pessoal vai tomar Vai bater Esse mercado Por enquanto Estão otimistas Por enquanto Estão otimistas Show Perfeito No diário É isso Tá Ele tocou Na LTB Tocou Certo Três toques Três toques Quanto mais toca Mais fraco Fica Isso aqui É um cenário Otimista Tá Gente Não é um cenário Pessimista Só vai se tornar Pessimista Fechamentos Abaixo Desses valores Aqui Que eu já Conversei Se tornou Todo Agora V for Obrigado.